Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aí de Pokémon GO Ainda assim estou no shopping, estou no estacionamento Não tô gravando lá dentro porque eu não sei se eu vou conseguir autorização, mas eu acho que aqui é mais tranquilo E vamos então tentar procurar Aqui perto nós temos um Koffing e o Nidoran Fêmea Engraçado que há poucos segundos atrás tinha um Kakuna também, acho que ele explodiu Vamos ver se eu vou encontrar alguma coisa, até ali tem um ginásio, né? Acho que é o ginásio ali da Futech Parece que você pegou muito Pokémon e ganhou experiência como treinador Parece que você está pronto para participar de batalhas Pokémons, eu tenho três excelentes assistentes Cada um tem um time, ah agora eu vou escolher o time E cada um tem uma aproximação diferente para pesquisar Pokémons Parte da pesquisa é conduzir batalhas em ginásios Eles estão felizes que você vai entrar no grupo, tá? O nome é Spark, o líder do Team Instinct Criaturas... Pokémon são criaturas com excelente intuição Eu aposto que o segredo para a intuição deles está relacionado em como eles foram chocados Tá? Você nunca perde quando confia em seus instintos Ok? Próximo I'm Blank, líder of Team Mystic Que todo mundo entra, né? A sabedoria dos Pokémons é imensurável Estou pesquisando por que eles evoluem Ah, com a nossa análise calma dessa situação não podemos perder E o último Candela do Team Valor Pokémons são mais fortes que humanos E eles têm... O coração flamejante também Estou procurando maneiras de aumentar o poder dos Pokémons em busca da força Não há dúvida que os Pokémons que são treinados pelo nosso time são os mais fortes Cara, assim ó Pra mim Não porque todo mundo está escolhendo Mas o melhor pra mim parece o Team Mystic Porque eles acreditam na sabedoria Isso é muito mais legal do que o outro que acredita em força E o outro que só é instinto Então vai o do meio mesmo e chore livre aí Articulo na veia Devido ao Team Mystic Oh, que legal E nós temos ali na Fetec um ginásio de nível 1 com Flary Ou com 1019 De CP Vamos ver se eu treino depois e consigo De... Opa Que que é isso? Ah, eu peguei uma Staryu ontem no meu quarto Que tristeza Mas vamos pegar ela de novo aqui Opa Falou Agora vai É o mesmo Pokémon, mas Melhor do que nada, né É que tipo, na verdade Eu descobri que cada Pokémon que você captura Você pode transformar num... Tipo numa soma Como se fosse um doce E aí você somando vários Eles evoluem Então no caso aqui Eu preciso ter 50 doces de Staryu Pra ela evoluir Nossa Então tipo, é absurdo Por isso que o pessoal fala Pegue Pidgey E Pidgey é um passarinho que tem por tudo E precisa de 6 Então tipo, é o modo mais rápido de... Evoluir De evoluir, de ganhar nível no jogo É assim Mais um Eevee? Caraca, eu vou fazer um esquadrão Eevee Sim Olha ali Errou Não Malditas motos É um trator É um trator Espera aí, vamos filmar o trator Pronto, deu o trator Peguei o Eevee Até agora nada de novo Peguei uns Pokémons aqui Mas é tudo que eu já tenho Opa, olha o Odish ali Eu tenho também, mas Quanto mais a gente pega, mais vale Não é assim que faz? Que bonitinho Você lembra que a gente viu ele antes? Sim, ele é bem bonitinho Pô, droga Eu tenho que aprender a jogar Pokébola girando Que dá mais chance de capturar Tem uns que fazem, sei lá Tipo, eu vi uns caras jogando de umas maneiras Que eu não sei o que eles fazem O bom é que a... Tem que tocar ela diferente Fazer assim com o dedo É, eu tava tentando primeiro girar antes Mas não dá Eu acho que tem que ser no ar mesmo Que ela pega o impulso Tá, pegamos o Odish Opa O que que é isso aqui? Um Bellsprout, eu não tenho Bellsprout Ah, que bonitinho Da hora, é legal, né? Sim, parece aquela planta carnívora Sabe que ele é muito bolado Porque tipo assim Essas raízes dele servem como um para-raio Ahn Então tipo, ele absorve os choques E joga direto pra terra Que nem um fio que a gente faz pra terra as casas mesmo Mas é parecido àquela planta carnívora Das historinhas de criança Sim, sim Sim, sim Sim, tipo também Que o final é O final, a forma final dele É realmente uma planta carnívora Ela tem até um chicote Um negócio assim Ah, é É cabuloso, cara Mas pegar esse Bellsprout Aí já é uma boa, cara Pelo que eu não tinha nem acusado Que tinha Bellsprout aqui Acho que foi milagre Olha ali, ó Que bonitinho as informações dele Registrados Os pokémons Bellsprout Grame venenoso 3,5kg de peso 68cm de altura É altinho até Acho que eu encontrei o Paras E tá pegando ele Engraçado que tá passando um monte de gente do lado Tipo, isso é muito intimidador Deixa eu conseguir chegar mais perto dele Aí, beleza Finalmente encontrei Tive que ir até o fundo da estação de ônibus Pra encontrar esse bicho, cara Isso é muito errado Vamos ver se ele fica, pelo menos, né Caraca Que demônio Primeiro jogado O cara já sai Que absurdo E aí, sim Achei, achei o Paras, sim Vamos Fica Fica Peguei o Paras Eu vou te mostrar o Paras aqui Peraí O Paras foi capturado Ó Ah, parece um Caranguei É, basicamente é isso Sabe que Inicialmente nesse estágio Os cogumelos dele, né São apenas uma forma de defesa Já que eles são venenosos Porém, quando ele evolui E isso que é sinistro Ele fica um cogumelo gigante E os olhos dele ficam brancos O cogumelo Toma conta da vida dele Tipo, como acontece na natureza Que tem plantas Que tomam conta do Do sistema nervoso Dos animais Acontece com ele Bom, pessoal Mas é isso aí, então Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!